Hugo Moura, boa bola pra Vitinho, ele domina, ajeita, olha pra área, mete o cruzamento, Pedro, salvou o goleiro Fraga! Ganderete acompanha, o ponteiro do Flamengo, Michel cruzou, Pedro, espalga o goleiro Fraga, mais uma! Mas o Flamengo não pode jogar pelo corredor central, porque tem muita gente ali, tem que jogar pelos lados. Olha o Pedro roubando bola, Pepe ajeitou, devolveu, Pedro, pegou, mais uma! Metida na esquerda pra Michel, ele vem pra cima de Ganderete, Michel bateu pro gol, Fraga! Uma bem a subida do Vitinho, Vitinho vem, deixa a bola, Richard chegou, linha de fundo cruzou, Pedro desfiou pra fora! Olha o Vitinho, bolão pro Pedro, dominou na grande área, girou, bateu pra fora! Recebeu de volta, já deu tempo do Rezende se fechar, Pepe cruzou, Pedro de cabeça, vai chegar, jogou e sai do gol, Fraga! A VAR, vamos ver de novo a jogada. Tem contato, mas não sei se é o suficiência do Rezende, a bola tocada no meio, vem Pedro, Vitinho abriu, a bola é pra ele na direita. Vai passar em velocidade, Mateuzinho bateu, Vitinho! Gomaço! Gol! O Carioca é com ele, já ganhou três! E um chute pra vencer o goleiro Fraga! Pra colocar o Mengão na frente do placar, Vitinho! Vitinho! Um pro Flamengo, zero pro Rezende, que baita gol! Tita! Obrigado, Álvaro, mudança! Janderete, que é meia! Dando lugar ao Jonathan, que também é meia! Vamos ver essa chegada, Pedro roubou o Muniz! Salvou o zagueiro, Pedro furou! O rebote é do Michael, carrinho nele do Paulo Vitor! Muniz, Vitinho, ajeitou! Bateu, ela toca no travessão, Pedro! Gol! É de Pedro, é do Mengão, no Maraca! Não queria meter gol todo jogo, igual no ano passado, a onda era essa? Ele errou no lance anterior! Aí a primeira tentativa, o zagueiro salvou! Veio a segunda, Muniz, Vitinho! A bola estourou no travessão, depois da defesa do Fraga e Pedro de cabeça! O atacante, o Rodrigo Muniz tá aí! Bola desviada, sobrou pra Pedro! Salvou! Batida do Gi Anderson, tirou! Tinha no segundo pau, Paulo Vitor! Gol! Absolutamente livre, veja aí! Essa raspadinha de cabeça, Pedro! Escapa do zagueiro, faz o corte, Pedro! Espalma o goleiro, o Fraga! No rebote, outra! Autorizou o árbitro, Vitinho levantou, era pra Pedro, dominou, ajeitou, bateu! Salvou com a perna, Léo Pereira tentou uma, tentou duas! Guarda a passagem, Mateuzinho, chegou! Mete o cruzamento, passou pelo Pedro Muniz, golaço! Golaço! Rodrigo Muniz, que gol foi esse! Três gols no Carioca 2021, cruzamento de Mateuzinho! Um golaço do Rodrigo Muniz, Tita! Flamengo três, resende um! Flamengo recupera a bola no campo de ataque com o Max, Lázaro! Espalma o goleiro! Chegou o Michael tocando pra trás, Muniz! É do Flamengo, Muniz! De novo ele, quatro gols artilheiro do Carioca! Quatro a um, Flamengo! Rodrigo Muniz, segundo dele no jogo! Abby Quburn pro community! Assí Cherry, segueprechen pra fazer... Hum!